O ator José Wilker, de 67 anos, morreu na casa da namorada, a jornalista Cláudia Montenegro, no Rio de Janeiro, na manhã de sábado, vítima de um infarto fulminante enquanto dormia. José Wilker nasceu no dia 20 de agosto de 1946, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Considerada uma das figuras mais consagradas à teledramaturgia brasileira, era ator, diretor, escritor e crítico de cinema. Começou sua carreira como locutor de rádio no Ceará. Aos 20 anos de idade, se mudou para o Rio, onde começou a atuar. Um de seus primeiros trabalhos foi o filme A Falecida, de 1965, protagonizado por Fernanda Montenegro. Com uma brilhante e ampla carreira no teatro, TV e cinema, Wilker fez mais de 50 filmes, como Bye Bye Brasil, Jango, Giovanni Impota, baseado em seu famoso personagem da novela Senhora do Destino, e Dona Flor e Seus Dois Maridos, o maior sucesso de bilheteria do cinema brasileiro. Pela atuação em O Homem da Capa Preta, ele ganhou o Kikito, o Oscar Brasileiro, no Festival de Cinema de Gramado, em 1986. Apaixonado pela sétima arte, também comentava e fazia críticas sobre a cerimônia de entrega do Oscar. Na televisão, atuou em mais de 30 novelas. A primeira foi Gabriela, de 1979, como Mundinho Falcão. Em 2012, interpretou o coronel jesuíno Mendonça no remake da novela. Viveu personagens marcantes em novelas de sucesso, como Roque Santeiro, dando vida ao personagem título. Entre as minisséries, ele interpretou o ex-presidente Juscelino Kubitschek, em JK. Seu último trabalho foi na novela Amor à Vida, como médico Herbert. Discreto na vida pessoal, foi casado três vezes. Com as atrizes René de Vilmão, Mônica Torres e Guilhermina Guinle. E namorava com a jornalista Cláudia Montenegro há três anos. Sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição do Revista da Cidade, já prestando uma bonita homenagem a esse excelente ator. Eu acho que a gente pode abranger um pouco mais e chamá-lo de artista, né? Um artista completo, sem dúvida nenhuma. Dramaturgo, comentarista, ator, diretor. Uma carreira impecável. Muitos e muitos anos de muitas glórias, de muitas vitórias colhidas. Isso quem está dizendo não é a gente aqui do Revista da Cidade, é a própria história que ele construiu ao longo desses anos, né? E os amigos também, os comentários, as frases, tudo que as pessoas estão dizendo a respeito dele, quem conheceu, quem conviveu, realmente diz e mostra que ele fez e vai continuar fazendo a diferença na história da teledramaturgia brasileira, né? Por isso que o programa de hoje também vai ser dedicado a você, viu, José Vilker? Que com certeza já está deixando saudade. Daqui a pouquinho o Vladimir Alves vai trazer pra gente mais informações.